Uma das grandes questões hoje quando se fala de talento, quando se fala de ideia, quando se fala de recursos humanos como ativo, é você entender que cada vez mais as pessoas dependem menos de processo e dependem mais da capacidade do comportamento. O que acontecia no passado é que os sistemas que de alguma forma coletam informações numa empresa, organizam informações numa empresa, processam, eles eram ainda muito dependentes do ser humano. Nos últimos 10, 20 anos nós tivemos uma revolução nesse sentido. As empresas investiram pesadamente em grandes sistemas de gestão e isso significa que as pessoas foram substituídas por esses sistemas. O que eu quero dizer com substituída? O trabalho padronizado, o trabalho repetitivo, o trabalho processual foi substituído. A inteligência ainda não foi substituída. E é exatamente aí que entra um grande, um fato muito curioso nas grandes corporações. Nesse momento, quando você transfere o processual, quando você transfere o padronizado para dentro de uma empresa, o que você deveria estar olhando agora é muito mais o comportamento. Então você deveria estar olhando para um currículo e dizendo, poxa, não me interessa tanto se esse profissional aqui se formou nessa ótima faculdade, nesse ótimo curso. Porque o conceito técnico da repetição, do planejamento, do entendimento, da capacidade cognitiva, de alguma forma está transferida para o sistema. O que as empresas deveriam se preocupar cada vez mais é com o comportamento. Então, por exemplo, você vai, conversa com grandes gestores hoje de empresas e eles sempre dizem, não, o que eu quero são os principais alunos das principais faculdades. Mas quem te garante que os principais alunos das principais faculdades têm o melhor comportamento? O que eu tenho certeza é que talvez eles tenham aproveitado as melhores chances, se esforçaram muito e têm uma capacidade cognitiva muito boa, não necessariamente um comportamento muito bom. O dilema que é curioso aqui é que as empresas, de alguma forma, reconhecem isso e ao reconhecerem elas deveriam caminhar para o empreendedorismo. Elas deveriam buscar no empreendedorismo pessoas com uma capacidade diferenciada e trazer para dentro do mundo corporativo e trazer esse comportamento junto. Só que aí vem a dificuldade, porque o empreendedor por natureza, ele é menos, ele é avesso às limitações, ele é avesso à burocracia, ele é avesso à hierarquia, ele não tem problema em respeitar isso, mas ele precisa de dinâmica, ele precisa de velocidade. E aí o mundo corporativo olha e fala, isso não serve para mim. As empresas reconhecem que o comportamento é importante, mas as empresas têm dificuldade em aceitar esse comportamento, vamos chamar ele de rebelde, porque é fácil colocar ele como rebelde. Porque toda vez que você não concorda com alguma coisa e coloca um tag de que aquilo é negativo, é fácil você justificar o porquê você não quer fazer esse movimento. Mas a pergunta que fica é, se o empreendedorismo cresce tanto, se novas empresas que estão sendo descobertas e que estão aparecendo têm revolucionado o mercado, por que as grandes empresas não se aproveitaram disso? E aí você pode me dizer, é evidente que grandes empresas se aproveitaram, e eu concordo. Vamos olhar de forma relativa, dificilmente 5% das grandes empresas brasileiras talvez estejam se aproveitando do empreendedorismo. De novo, porque é difícil bater com a questão comportamental. Quando você olha o empreendedor, esse cara tem um instinto animal que é muito aguçado. Esse cara faz acontecer. Esse cara não está disposto a esperar a aprovação que vem, que volta, que foi, que um dia vem. Isso não existe no empreendedorismo. Se erra mais, eu concordo, mas quando se acerta, se acerta numa magnitude maior. Então um dos grandes questionamentos que eu faço é, por que as empresas têm dificuldade em inovar as grandes empresas? Porque elas preferem o mundo seguro do tradicional P&D, pesquisa e desenvolvimento. Você pega algumas pessoas, coloca lá para fazer e vai fazendo devagar. Quantas empresas se atreveram a fazer algo que é simples? Que é, por exemplo, tirar lá 10, 15, 20 milhões de reais, trazer um, alguém que entenda desse mundo de startup, por exemplo, colocar 200, 300 mil em 20, 30, 40 startups. Todas ligadas ao modelo de negócio, para poder ter uma mudança na engenharia, para poder ter uma mudança na logística, uma mudança no comercial, uma mudança no produto, no mercado. Quantas empresas fazem isso? Poucas. Porque é difícil gerenciar essa turma. No fundo, no fundo, não é difícil. As pessoas comportamentalmente, elas preferem não ter que fazer isso. Elas preferem dizer, não, o que funciona é exatamente o que está aqui no meu mundo. São os bons profissionais que vieram das boas faculdades, que fizeram tais, cursos, o que é um grande erro. Porque cada vez mais, as empresas que dominam qualquer tipo de ranking, que por acaso eu abomino, porque ranking é fácil, é montar o ranking com base no que você quer. Mas vamos olhar por receita, por base de ativo, por rentabilidade, por qualquer coisa. As empresas que dominam os rankings são cada vez menos as empresas tradicionais, são cada vez mais as empresas dessa sociedade moderna, que é basicamente calcada no empreendedorismo. Então, o grande desafio que eu digo hoje para os gestores é, quando você conseguir montar um time de empreendedores dentro da sua empresa, você está começando a ir para o caminho certo. Você vai estar no caminho certo quando você for capaz de receber os empreendedores de fora para dentro. Por que eu separo o time de empreendedores dentro com o time de empreendedores de fora? Porque é muito fácil você olhar para dentro e falar, eu tenho um time de empreendedores. A brincadeira que eu faço é, quantas vezes você olha no espelho e fala, eu sou muito feio. Ninguém faz isso. Então, a pessoa olha no espelho e fala, eu sou muito inovador. Eu tenho um time de empreendedores. Eu tenho o melhor time do mundo. Quando você trata com aquilo que é seu, é fácil você rotular como positivo. O desafio hoje é você olhar para fora e falar, esse time de empreendedores, essa molecada, esse pessoal mais velho, esse negro, esse branco, que criou alguma coisa, que participou de alguma criação, eu quero aqui dentro. Se você for capaz de trazer de fora para dentro, absorver isso, manter isso e fazer essa turma expandir dentro, esse instinto animal, você sem dúvida alguma está começando a levar a sua empresa para o lado correto. O grande problema disso é que executivos no Brasil geralmente tem um mandato que varia entre 3 e 6, 4 e 8 anos. Então, o impacto de um empreendedor no curto prazo é muito pequeno. Então, é muito melhor você trazer uma pessoa que sabe exatamente fazer aquilo que você quer, porque no outro dia ela já está começando a gerar algum valorzinho dentro da sua empresa. E você reconhece isso. Porque afinal, cada dia que passa é um dia a menos nesse período de 3 a 6, 4 ou 8 anos que você tem como executivo. O grande desafio do executivo brasileiro é passar a ter humildade de reconhecer que o que está fora é mais desafiador e talvez tenha mais valor do que aquilo que internamente você reconhece como bom, mas porque é natural. Olhar no espelho e se achar bonito é o processo mais fácil e que mais gera enganação no pré-posser humano e naturalmente que os executivos tendem a fazer isso ao longo do tempo. A idade da pedra não acabou porque acabaram as pedras. A idade da pedra acabou porque alguém inventou o fogo. Para entender sobre nova economia, sobre economia 4.0, sobre o homem, a mulher plural, inscreva-se no canal do YouTube da Casa do Saber.